Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo de 10 anos Vocês podem mandar arquivos aqui para o Drive no seu Redmi 10A Pra você fazer esse processo, primeiramente você vem Acessa o seu Drive Acessando o seu Drive, você vem aqui na área de arquivos Acessa a sua pasta, a qual você quer compartilhar, certo? Os seus arquivos Aí você vai clicar aqui em novo E vem em fazer upload, certo? Clicando em fazer upload Você vai selecionar aqui o que você quer estar mandando, tá? Ó, vou mandar isso aqui Isso e isso A gente vai clicar aqui em selecionar E pronto, já está sendo enviado os três, tá? E dessa maneira você pode estar mandando arquivos para o Drive Não só a imagem, mas você pode mandar vídeos, jogos, arquivos, PDFs Você pode enviar tudo dessa forma aqui, tá bom? Então é basicamente esse vídeo Eu vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela força Pra gente continuar trazendo vídeos assim pra vocês Até o próximo vídeo aqui Do nosso Redmi 10A Valeu e tchau pessoal Até a próxima Tchau, tchau